Olá, estamos começando o programa Cordas que falam aqui na TV Ceará, o melhor da música brasileira, instrumental e cantada e também, é claro, homenagens aos grandes intérpretes e compositores. No programa de hoje teremos como homenageados o compositor Pixinguinha ou Alfredo da Rocha Viana Filho, que é a própria música popular brasileira em pessoa. Em seguida será a vez da cantora e compositora Dolores Duran. Para homenagear Pixinguinha no programa de hoje, contaremos com a participação do clarinetista Paulo Maurício e para homenagear Dolores Duran, teremos a participação da cantora Baby Araújo. E é claro que o programa conta com o grupo instrumental Cordas que falam, formado por Saraiva no Bandolim, Lucas no Violão Sete Cordas, Guerreiro no Violão Seis Cordas, Luiz José no Cavaquinho e Fernando no Pandeiro. Vamos então começar as homenagens de hoje. Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, foi maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. O grau de importância que ele tem e teve e vai sempre ter na música popular brasileira se reflete no dia do choro, que é exatamente o dia do nascimento dele, 23 de abril, e é considerado por muitos como o pai do choro brasileiro. E a primeira música é Sofre Porque Queres, um dos mais antigos e originais choros de Pixinguinha, gravado pelo autor em 1917. O choro tem caminhos harmônicos surpreendentes para a época em que foi composto. E aqui você ouve com Cordas que falam, a interpretação também de Paulo Maurício, O Choro Sofre Porque Queres. E aí 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 Música 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 Nossa, que beleza, que maravilha. Eu estava aqui encantada, até porque isso me traz uma boa memória, porque meu avô tocava clarinete. E aí, olhando para o Paulo Maurício, me lembra também Castro Alves, por conta do bigode, ou Alberto Santos Dumont, óculos. Paulo Maurício, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Cordas que Falam. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E muito bom estar tocando com esse pessoal aqui, o Cordas que Falam. Que acompanhei, cresci ouvindo na TV, na verdade. E hoje estou tocando aqui com eles. Muito obrigado. Bem-vindo sempre. Paulo, vamos conhecer um pouquinho mais de você. Você já é músico há quanto tempo, cresceu ouvindo esse pessoal aqui. Então, foi essa turma aqui que te inspirou a se tornar músico? Ou você tem gente na família também? Na verdade, eu comecei a estudar música em Vissolda do Ceará. Eu sou natural de Vissolda do Ceará. E comecei lá. Comecei a estudar música na banda de música. Na banda de música. Pronto. Meu avô era clarinetista e maestro na banda de música de redenção. Que bom. Banda de música, acho que é a grande formadora de músicos e instrumentos de sopro. Então, a importância é muito grande. É difícil o instrumento de sopro mais do que, por exemplo, qualquer um dos outros instrumentos? Não. Acredito que cada instrumento tem sua dificuldade. São dificuldades diferentes. Mas, por exemplo, para tocar violão não precisa de fôlego. É, mas aí já tem outra dificuldade. E aí você veio para a Fortaleza para fortalecer ainda mais essa formação? Eu vim para a Fortaleza em 2019. Só que aconteceu todo aquele processo de pandemia e tal, aí tive que voltar. Mas lá você tocava na banda de música e em algum outro local? É, tocava na banda de música e na noite também tocava, sei lá, MPB, Bossa Nova. No clarinete. No clarinete. Acompanhava os amigos, inclusive, eu tocava muito com um amigo meu lá de Viçosa. Na verdade, ele é de Tchanguá, mas a gente tocava junto. É o Diógenes, né? Tem um repertório fantástico de Bossa Nova. Repertório finíssimo, assim. E eu tocava muito com ele. Aí você veio para a Fortaleza? Veio a pandemia e aquela parada já? Foi. Aí tive que retornar e tal. Retornei para a Fortaleza, ou para a Viçosa. Aí voltei. Estou com sete meses aqui. E como é que está a adaptação aqui na capital nesse pós-pandemia? A adaptação está ótima, porque eu convivo com músicos fantásticos. Ou seja, muito bom, muito bom. Não tenho dificuldade nenhuma. Muito bom. Coisa boa. Daqui a pouco você toca mais para a gente, porque vamos falar também com a Baby Araújo. Mais uma vez participando aqui do Fórdos que Falam. Bem-vinda sempre, Baby. Hoje é a nossa Dolores, que nos deixou muito jovem, com apenas 26 anos de idade. Deixou, apesar da idade, mas deixou ainda um bom legado para a música popular brasileira. E isso só nos vai e desce, nos dá uma oportunidade de mostrar para essa juventude o que é realmente a MPB, a MPB que o pessoal fala. Dolores é que duelava com o ex-marido através das músicas, Nelson? Ou não? Não, não. Estou confundindo. Eu sempre confundo. A Dalva de Oliveira. Ah, eu confundo. A Dalva de Oliveira com a Dolores Duran. E a Dolores Duran chegou na noite para ficar, porque muitas das músicas, das composições que ela interpretou, não podem faltar no repertório. Não, não, não. Eu mesma fiz, há uns anos atrás, 50 anos sem Dolores. O repertório tinha 12, 13 músicas da Dolores. E você reuniu quem nessa festa aí, nesse especial que você fez? Quem junto com você participou? Quem participou foi o meu filho, na época, como baixista, o Dax Rami, foi o Zé Maria Damasceno, Luciano Franco, também, e o Luciano foi o que fez comigo no Dragão do Mar. Olha, era uma turma muito boa, muito boa. Vamos reunir os pessoal juntos. Vamos sim. E, Nelson, juntar a Pixinguinha com o Dolores Duran no único programa. Rapaz, aí é bom demais, porque o Pixinguinha, essa melodia fantástica aí do Sofres Por Que Queres, além das outras que ele mortalizou. E a Dolores Duran é aquela coisa dos anos 50, da dor de cotovelo. Ela e o Lupicínio, na década de 50, eram os campeões das músicas românticas. E a Dolores tocava piano, tocava na noite. E tem uma particularidade sobre a partida dela, é que ela estava exausta numa noite que ela chegou e disse para a camareira dela, olha, não me acorde para nada, eu vou dormir até morrer. Foi o dia que ela morreu. Foi. Ai, que horror. Tadinha. Ela foi parceira do Tom Jobim, convivia com o pessoal pré-Bossa Nova. Então, ela tinha uma ribamarca, que era parceira também dela. Então, aquele clima da música romântica era muito intenso na música popular brasileira na década de 50. E ela deixou pérolas que a gente começa a cantar e já puxa outra, não é, baby? Foi na mesma época da Maísa, não é? Maísa Matarazzo também. Os dois morreram próximos. Não, não. Elas eram o auge. Ah, eram contemporâneas. E ela tinha vantagem que ela era pianista e compositora. A Maísa também era compositora, mas não tocava, não é? Mas era sempre nesse clima romântico de música. Então, daqui a pouco a gente ouve... E, bom, agora me lembrei, é bom a gente ter sempre cuidado com o que fala, não é? Nunca ter palavras assim que possam ser ruins ou atrair coisas ruins. Vamos mudar de assunto, vamos voltar para a música, porque Sedutor é um choro de Pixinguinha, com coautoria de Benedito Lacerda, por razões extramusicais, que a gente vai saber daqui a pouco, depois que ouvir o Regional Cordas que falam com o Paulo Maurício, o Choro Sedutor. Música 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 E eu acho importante a questão do choro, quer dizer, as gerações vão passando e o choro sempre sendo tocado por jovens. Você vê esses dois aqui, o Paulo Maurício e o Lucas aqui, são os caçulas aqui de hoje. E a gente vê também nos bares onde toca choro aqui em Fortaleza, a juventude indo assistir, a audiência também do programa Brasileirinho, que a gente tem na rádio, a gente recebe muitas comunicações de jovens. Então, é uma música que acho que vai continuar para sempre, apesar das modas que existem por aí, mas o choro autêntico, a música popular brasileira, urbana. Fica, né? Fica. Paulo Maurício, qual é a dica que você dá aí para quem quer buscar um pouco mais sobre Pixinguinha? Procurar ouvir bastante, a internet está aí para isso, você encontra tudo hoje em dia. O que a gente citou aqui, do que mais você acrescentaria? De música, o que mais você acrescentaria? Nomes, assim, a gente citou Rosa Carinhoso, esse show Coringa, que nem o Nelson lembrava, né? São tantos clássicos, não é que a gente fica até... Dá um branco. É, mas o Nelson citou Oito Batutas, né? É muita coisa. Eu ainda me recordo também. Vou vivendo, um show belíssimo. Vou vivendo, vou vivendo. Tem até letra, né? Acho que tem duas letras diferentes. Inclusive, o 1 a 0 também tem uma letra que é muito legal, acho que foi o Nelson Ângelo que colocou e ficou legal com a letra. Então, está aí. Busquem mais informações com letra, sem letra, principalmente, coloque lá Pixinguinha para você conhecer um pouco mais da obra deste grande, maravilhoso homem. Agora, a gente muda de homenageado. O segundo homenageado da noite é uma mulher, Adleia Silva da Rocha. Você não conhece, né? Conhece, sim. Popularmente conhecida como Dolores Duran. Ela foi cantora, compositora, instrumentista brasileira sem nunca ter estudado línguas. Aprendeu sozinha a cantar em inglês, francês, italiano, espanhol e até em esperanto. Olha só, esperanto, que era uma coisa que eu só fui ouvir falar quando eu cheguei na faculdade. Pois é, uma mulher incrível como essa que, infelizmente, nos deixou muito cedo. Dolores foi um grande expoente como cantora e compositora do gênero samba-canção. Morreu precocemente, aos 29 anos de idade. E, para homenagear a maravilhosa Dolores Duran, teremos a cantora Baby Araújo. Baby, se posicione lá. Olá. Bem-vinda sempre. Castigo, canção composta por Dolores Duran e originalmente gravada por Roberto Luna em 1957. É a primeira música que você vai ouvir agora. Então, fique atento. Ouça Castigo. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que eu sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia O que eu sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Naquele dia O que eu soubesse Naquele dia O que eu soubesse Naquele dia Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que eu sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse Naquele dia O que eu soubesse Naquele dia O que eu sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Show! Incrível! Baby Araújo, maravilhosa! Sempre interpretando Dolores durante... Sem esses meninos aqui Eu não faria o que eu faço Ah, você é maravilhosa! Vamos ouvir mais um pouquinho da Baby Porque agora ela vai interpretar Fim de Casa É uma canção composta por Dolores Gravada em 1959 pela própria autora com o conjunto Ouçam agora essa composição de Dolores Duran na interpretação de Baby Araújo com cordas que falam A música Fim de Casa Eu desconfio Que o nosso caso está na hora de acabar Há um adeus Em cada gesto, em cada olhar Mas nós não temos é coragem de falar Nós já tivemos A nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos De fazer versos De viver sempre abraçados Naquela base do sovô Se você for Mas de repente Fomos ficando Fomos ficando cada dia mais sozinhos E embora juntos Cada qual em seu caminho E já não temos nem vontade De brigar Tenho pensado Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou Eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Tchau E aí Se inscreva no canal Mas de repente Vamos ficando cada dia mais sozinhos E embora juntos, cada qual em seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensar E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou, eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Você passa por mim e não olha Nossa, aí já puxa outra música, não é? Eu já quero ouvir essa outra, o que eu faço agora? Eu tenho que ir para o intervalo, Nelson. Isso, vamos lá. É porque essas músicas dessa época vão emendando, né? E a Baby é acostumada a cantar na noite Então ela já se lembra de outra Depois de outra e vai fazendo essa parceria E a dela também Isso O interessante é que além dessas músicas Como ela tocava na noite E muitas músicas estrangeiras Faziam sucesso no Brasil Acabavam entrando no repertório Ela gravou Only You Muito legal, sucesso da música americana Mas para você que canta tanto na noite Qual é a tua preferida da Dolores? É impossível Impossível Então vamos fazer o seguinte Não existe A gente vai para o intervalo rapidinho Eu prefiro todas Prefere todas Então a gente tem mais duas para ouvir no próximo bloco Principalmente sendo acompanhada por isso aqui, menina É demais, não é doida Tá certo A gente vai para o próximo bloco Você escolhe mais duas para cantar E a gente volta já 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 Você não sai daí Que a gente está de volta rapidinho Nem amarrada Temperos que viraram sabores especiais Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos Os biscoitos Erika Alegram qualquer hora do seu dia Tá na mesa? Não sobra um Gostando trocante e soltinho Biscoitos Erika Produzindo com carinho Não é apenas o meio de transporte É o sonho de muitas pessoas Não é só o nosso trabalho Carre a nossa paixão Nós da Vitória Veículos Estamos há 20 anos no mercado Sempre com melhor preço e qualidade São mais 200 veículos no nosso estoque A sua conquista está na Vitória Veículos Temperos que viraram sabores especiais Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos Os biscoitos Erika Alegram qualquer hora do seu dia Tá na mesa? Não sobra um Gostando trocante e soltinho Biscoitos Erika Produzindo com carinho Não é apenas o meio de transporte É o sonho de muitas pessoas Não é só o nosso trabalho Carre a nossa paixão Nós da Vitória Veículos Estamos há 20 anos no mercado Sempre com melhor preço e qualidade São mais 200 veículos no nosso estoque A sua conquista está na Vitória Veículos De volta com o programa Cordas que Falam Hoje homenagens a Pixinguinha nos primeiro e segundo bloco E agora no segundo e no último bloco fazendo homenagem a Dolores Duran E a gente continua ouvindo músicas dela cantadas aqui pela Baby Araújo A próxima música que vamos ouvir é Por Causa de Você Composta por Antônio Carlos Jobim O nosso grande maestro E Dolores Duran E que foi gravada por Mara Abrantes em 1957 Baby Araújo Por causa de você Por causa de nós Você está vendo só do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela As flores na janela sobiam Cantavam Por causa de você Olha meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem A nossa casa querido Já estava acostumada Já estava acostumada Aguardando você E as flores na janela Sorriam Cantavam Por causa de você Por causa de você Olha meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida O sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore Meu bem Ai, que lindo Obrigado Baby Adorei Adorei E olha O melhor de tudo Foi você tirar Sorrisos Do Saraiva O Saraiva É sempre tão sério Sempre tão compenetrado Sempre ali tão concentrado Você conseguiu tirar O Saraiva do sério Olha lá o sorriso Do Saraiva Ah, coisa boa Ver o Saraiva doido Músico bom É coisa É coisa muito boa Sabe? Oh, meu bem Tão bom a gente Trabalhar bem amparada Assim Você brinca Você Entrega É entrega total Não é não, Nelsinho? Não é entrega total? Isso Músico bom, rapaz É coisa demais Um regional desse Até eu canto Qualquer dia Eu vou cantar também Baby Você disse que tinha Muitas músicas Que você amava Adorava o repertório inteiro Da Dolores Duran Mas a gente só tem uma Para cantar É E olha Só tem mais uma Para cantar aqui Porque você pode acompanhar O show da Baby Baby, você faz show Deixa a tua tela É, a gente faz eventos Inclusive eu faço muito Alguma coisa com os Concordas que falam Eu tenho prazer De eles me convidarem Certo Vou fazer o seguinte Você vai cantar a música E quando você voltar a sentar Aí você dá o número O menino também Pronto Então vamos agora O Maurício também Vamos ouvir agora mais um Vamos Essa é A Noite do Meu Bem Essa é dela Para enfeitar Marca registrada Então vamos lá Um bolero gostoso Maravilhoso Perfeito para você ligar E é uma poesia incrível Você liga para aquela pessoa E diz assim Ouve só isso aqui Aí bota a música Sendo cantada Pela Baby Araújo Aqui no Cordas que falam É um bolero Composto por Dolores Duran Gravado originalmente Por Tony Vestani Em 1958 Provavelmente é a mais conhecida E mais bela composição De Dolores Araújo Dolores Opa Eu estou me chorando De Dolores Duran Que vai ser cantada aqui Por Baby Araújo Com Cordas que falam A Noite do Meu Bem É uma poesia incrível Olha que você queria Uma rosa especial Do seu amor Olha aí Vai lá Hoje eu quero a rosa Mais linda mais linda Mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero amor Um amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem E a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura Que eu quero te dar Espetacular Espetacular, mas está na hora, infelizmente, de agradecer a você e nos despedirmos Chegou ao fim o programa Cordas que falam de hoje E eu agradeço a Baby Araújo pela participação Baby, agora sim, vamos lá ao contato Olha, é 85, né? 9, 9789, 8557 De Dolores ao que vier na hora A gente canta para dançar também Bota o pessoal para dançar Anos 60, 70, 80, 90 Tudo vale Baby, você que trabalha com eventos Eu tenho uma proposta para você colocar para os seus produtores Como, por exemplo, esse repertório de música romântica é bom para os enamorados Os apaixonados e tal Como o número de separações é diretamente proporcional ao número de casamentos Poderia fazer também as separações e fazer esse repertório Eu pensei que ele ia juntar Olha, você que quiser juntar, se reconciliar Eu não tenho preconceito Pois é, eu acho que era uma proposta interessante Quem quiser ligar, liga para a Baby, para reconciliações, separações ou para declarações de amor Com certeza Paulo Maurício, você, quem quiser entrar em contato com você Pode me encontrar no Instagram, paulomauricioms MS, né? Aqui em Fortaleza já, né? Isso, já em Fortaleza Estou morando aqui E a gente tem agradecimentos a fazer Eu agradeço a Danache por me vestir durante a apresentação do programa Muito obrigada Um cheiro bem grande a todos que fazem a Danache E o Guerreiro tem os agradecimentos aí dos patrocinadores Que, inclusive, mandaram presentes para os nossos convidados de hoje Exatamente Biscoitos, Érica, produzindo com carinho Vitória Veículos, onde se faz um bom negócio Ao nosso amigo roteirista Giovanni Rodrigues Maia Aos amigos Clésia Salles, Gabriel Moaco Lincoln Bizerra de Menezes Bosco Pinheiro André Gujão César Garcia, Davi, Tiago Augusto e Everton Mandar um abraço lá para o Cariri Ao nosso amigo Gevan Siqueira Que liga constantemente E quer participar do nosso programa E também lá em Serrinha, na Bahia Ao nosso amigo Edmundo Caroso Tá certo Baby, tem um recadinho aí que esqueceu É, eu também quero dizer que eu também estou no Instagram Face, redes sociais totais Baby Araújo Baby Araújo, cantora Baby Araújo, cantora Vamos lá, Nelson, o teu? O meu é Nelson Augusto no Facebook E também Nelson Augusto Nelson Underline Augusto no Instagram Tá certo E também do Cosas que Fala Arroba Cosas que Fala no Instagram Tá bom Todo mundo tem Instagram aqui Eu tenho vários aí Então busquem aí Carla Soraia Tem Carla Soraia TV E o Carla Soraia Só Que é o meu perfil pessoal Mas nós agradecemos principalmente a você Nossos queridos espectadores Aos internautas Aos amantes da boa música popular brasileira A gente agradece a todos a audiência E espero que vocês estejam aqui Na próxima edição do programa Cordas que Falam Que vai ao ar às quintas-feiras E tem reprise aos sábados Mas está todos os dias acessível a você No YouTube da TV Ceará A todos um grande beijo Ceará Um beijo Maior Brasil Um cheiro bem grande Para todo mundo Paciência Parcimônia Juiz Para seguir em frente A todos um grande beijo Legenda por Sônia Ruberti